O resultado da patologia. Bom dia a todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou mostrar mais rápido que eu puder esse aspecto da angiotisplasia, que já foi bem discutido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde que aperta o... Ah, tá. Então tá. A definição já foi dita pelo Juliano, ectasias de veias mucosas, submucosas pré-existentes com ou sem as ectasias dos capilares da mucosa. Isso não é obrigatório. O problema disso é que o relevo da mucosa, geralmente você não consegue ver a alteração na mucosa. Por isso esses problemas de você localizar a lesão. Não existe lesão clínica, macroscópica, na mucosa, nem para o endoscopista e nem para o patologista que diga que isso é uma angiotisplasia. Outro problema. Então, são os dados gerais. Então fica difícil a gente achar. Então, a incidência dos dados de necrópsia da frequência variante 2,50%, ocorre mais frequente no seco e no colo direito, 70% dos casos. Por quê? Vou dizer rapidinho isso daí. Porque tem um negócio de pressão do tubo. O seco, ele é uma incidência maior, porque é como se tivesse... É por causa da lei de Laplace. Você tem um cilindro, você faz de conta que é o cano d'água dentro da parede. Você tem uma pressão que empurra o líquido para dentro do cano e a pressão do cano para fora da parede, quando você fura o cano. Então, no abdômen, mais ou menos a mesma coisa. Você tem a alça mantida pela tonicidade muscular e você tem a pressão abdominal em cima da alça. E o sangue arterial, ele tem que entrar e ele tem que voltar. Eu vou simplificar bem isso para não complicar não no cérebro aí. Ele tem que voltar para lá, o sangue venoso. Então, com a progressão da doença, com o envelhecimento do paciente, a normalidade do colágeno, sem a normalidade genética, que são os casos mais frequentes disso aí, o esfíncter pré-capilar, o anel dele, ele vai se alargando. E por causa do peristaltismo normal, porque isso faz com que as veias se dilatem e se contraiam. E isso com esse anel do esfíncter pré-capilar na submucosa, ele abre. Aí o retorno vai ficando difícil, porque você não tem mais aquela válvula de contenção do retorno. Como se fosse uma microhemorroida microscópica, que não volta o sangue, porque tem que passar pela túnica muscular própria. Eu vou mostrar isso na micro, que é mais fácil você entender. Mas tem que imaginar esse modelo. Ele não volta para a parede, mais difícil, porque a parede contrai e descontrai, contrai e descontrai. Então, como a parede do capilar na mucosa e na submucosa é muito mais delgada, não tem túnica muscular para ajudar nesse tônus, o sangue é difícil de voltar. Então, vai dilatando, até que chega um ponto que ele fica próximo da mucosa. E qualquer esbarrada na mucosa, sangra. Encostou, perto da célula, vocês vão ver na micro. Esse aqui é um caso que o Tomás operou em 2003, trouxe aí só de curiosidade. Vocês veem que parece que isso aqui foi pintado, né? Onde é que está? Você vê que está todo pintado aqui. Acho que é uma colectomia direita, Tomás. Acho que é uma colectomia direita que você fez aqui. Então, esse foi um caso grande, em 2003. Eu trouxe aí só para a gente ver como é que fica, porque o outro é de delgado, né? Aí, bom, continuando, ocorre no intestino delgado, parece que em 30%, geralmente após a sexta década da vida. É a causa mais frequente de sangramento em idosos, alguns autores discordam disso. A prevalência inferior era a 1% na população adulta, sendo responsável por 20% dos principais sangramentos. Bom, isso já foi discutido também. A hemorragia intermitente pode ser aguda e massiva, ou intermitente bem discreta. Nem todas as lesões sangram. Numa série colonoscópica, os achados foram incidentais em 79%, quase 80%, o Juliano tinha falado. E podem ser multifocais em 10% a 50%, que eu acho que, nesse caso aí, ela é multifocal. A patogenia indefinida, eu já falei para vocês, essa história da lei de Laplace, que é o que eu vi que é o que está se considerando mais hoje em dia, na atualidade, é essa fisiopatologia por essa lei aí. Não vou falar de novo, senão vocês... Bom, em virtude do maior diâmetro, que quanto mais largo é o cano, maior é a pressão. É porque a medida da relação do raio com a diferença de pressão interna e a diferença de pressão externa. Então, quanto maior o cano e a diferença das pressões varia, é pior para a parede intestinal. Por isso que dá mais no seco do que nos outros lugares. Ah, e os casos que são possivelmente associados à parte congênita, porque existem alguns casos que têm essa associação com divertículo de Meckel e estenose aórtica, se bem que se acha que é o contrário, a estenose aórtica que levaria a um aumento da pressão e que levaria a angiotisplasia, e não dessa forma mais, tudo bem. Bom, a estopatologia, são ninhos tortuosos, a gente vai ver. Os canais vasculares podem estar próximos da luz, acho que é melhor eu mostrar isso aqui para vocês. Bom, então essa coloração é uma coloração pelo tricômico de Maçom. Aqui é um ramo de uma mucosa, da vilosidade. Então, esses canais aqui, que vocês estão vendo, aqui é muscular da mucosa. Então, tudo isso aqui é muscular da mucosa. Aqui é a submucosa. E o tricômico de Maçom, ele realça as paredes vasculares, porque ele escora as paredes vasculares em vermelhinho. E o colágeno em azul. E aqui vocês têm as glândulas, e aqui a ponta da vilosidade. Então, se vocês repararem, tem um vazinho aqui, perto da ponta dessa vilosidade. Se encostar aí alguma coisa, vai sangrar. Então, aqui na submucosa, você já tem os capilares bem hectásicos, as vênulas e capilares. Depois nós vamos ver em outras imagens disso aqui. Então, você vê que, por enquanto, o processo estava aqui na submucosa. Agora, ele já começou a dilatar dentro da mucosa. Aqui é a muscular da mucosa, aqui é a muscular da mucosa e as glândulas. Você vê que aqui já começam a aparecer glândulas dilatadas. E quanto mais perigosamente perto da superfície, maior a chance de sangramento. Então, bom, isso aqui eu pus para os patologistas. É um estudo de dissecção com microscópio, na macroscopia, com alteração de vilosidade. Mas, resumidamente, esses capilares hectásicos, que se pode ver com esse tipo de dissecção macroscópica, que nem tem aqui no Brasil, eu acho que eu nunca vi isso daqui, você acha essas alterações de mucosa. Mas, você não pode se basear se você não tiver lesão macroscópica na peça, e dificilmente você vai ter. Então, para nós não tem muita alternativa para os patologistas. Então, essa é a nossa peça. Então, na situação ideal, o que se recomenda? É que o cirujão, como ele opera isso na emergência, muito dificilmente ele tem condição de mandar a peça do jeito que seria ideal para o patologista. Qual seria esse jeito? A peça tem que ver fechada inteira. Aí, a gente poderia tentar cateterizar a artéria com a peça fresco. E isso é difícil fazer as coisas assim na hora da cirurgia. Cateterizar a peça fresco, injetar uma solução de bário, deixar ela imersa nessa solução durante mais ou menos algumas horas. Depois, você lava e coloca a peça inteira dentro do formol por 48 horas. Depois disso, você abre. Então, você evita o processo de fixação da peça que diminui o calibre dos vasos, que arrebenta com os vasos. Então, aqui, a gente, lógico, não tem uma condição ideal disso daí. É quase impossível de você fazer. Então, de longe, quando você vê essa peça, você começa a ver, tem uma areia enegrecida aqui, provavelmente sangramento, aqui nesse ponto. Aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Olha, vários lugares. Nós vamos ver isso de perto. Olha, aqui, uma das pontas, extremidades aqui, outra aqui na serosa. A gente não sabe se é traumático ou se é por tração ou pelo próprio sangramento aqui também. Então, tem várias áreas. Vou passar mais, porque tem um monte de imagem aqui. Bom, isso aqui foi só a dificuldade que não se pode nas biópsias. Os artefatos de fixação, a gente não consegue fazer diagnóstico nas biópsias em até 50%. E, nas peças, como não dá para vir nessas condições ideais, também a gente fica sem lesão macroscópica. Vocês viram que naquela outra peça, a gente só via a tonalidade azul da mucosa pelo contraste. Agora, quando você abre, olha aqui, velocidades preservadas, você começa a ver, olha, tem um pontinho aqui, diferente. Aqui, olha, está vendo? Uma areazinha de ponto aqui, olha, outro ponto aqui, por aqui, assim. Então, você vê que é bastante difícil. Olha aqui, olha, uma outra área aqui. Aqui você vê um ponto de hemorragia recente com uma sobrelevação da submucosa. A mucosa aqui, você não vê assim na mucosa, praticamente nenhuma lesão. Então, você vê aqui, olha, a hemorragia dissecando a túnica muscular própria, depois o alargamento da submucosa e as velocidades aqui. Então, só para vocês verem como é que é. Olha aqui, olha. Aqui, uma outra área. Talvez aqui tenha sido uma atração. Então, ainda, o von Willebrand, para ajudar a sangrar, mais fácil ainda. Se você encostar e clampear, mexer alguma coisa aqui, eu tenho a impressão que poderia ser aqui uma conjunção das duas coisas, traumático e pelo von Willebrand. Desculpa de coagulação. Olha aqui, olha. Está vendo? A muscular própria. E olha aqui, olha. Submucosa alargada. É uma bolinha aqui na mucosa. Não achei nem uma molinha, viu? Difícil achar essas molinhas. Está mal no mesmo? Então, beleza. Olha aqui, olha. Outro pontinho micro aqui, bem pequenininho. Uma aqui na serosa. E outra aqui, olha. Aqui embaixo. Na muscular aqui. Você vê que a mucosa está basicamente preservada aqui. Então, é um caso bem difícil. Então, aqui, mais os pontos da serosa. Várias áreas em grande aumento. Para vocês verem que era multifocal mesmo. Então, é difícil você... Aqui, aqui, aqui. Muito difícil você localizar essa lesão. Então, e aqui, olha. O último lugar aqui, olha. Para vocês verem bem de pertinho. Então, essa é a nossa peça. Então, o que aconteceu? Olha lá. Aqui, a mucosa. Depois aqui, a muscular da mucosa. As velocidades. E aqui, esse alargamento grande por essa hemorragia bem difusa. Vou passar rapidinho para vocês não... Aqui, você vê uns vazinhos aqui, mas nada muito importante. Aqui, um detalhe da hemorragia em torno. Olha, aqui são arteríolas. Você vê que a arteríola tem uma parede mais espessada do que a vênula. A vênula é uma coisa mais... Aqui, uma arteríola cortada transversalmente. Olha, que começa aqui, já começa. Então, você vê essas hectasias vasculares difusas, assim, meio irregulares. Olha, aqui, você vê a parede bem delgada. Imagina isso aqui. Isso aqui, para extravasar a hemácia, não precisa só pensar, já extravasou. Aqui, um pouquinho maior a mucosa. Olha, olha esse aqui. Aqui é muscular própria. Então, a parede da casa está aqui, o cano está aqui, e aqui nós estamos indo para a luz intestinal. Aqui é a submucosa. Então, olha só esse vaso completamente, regularmente, hectásico. Aqui para cá. Olha a diferença. Olha, aqui vasos que tem uma parede arterial maior e aqui uma vênula. E no meio, essas bolinhas vermelhas são as hemácias extravasadas pela hemorragia. Olha, aí que eu estava falando, então, esses vasos, eles têm que passar pela muscular própria. Aqui os vasos da muscular própria, eles estão bem hectásicos. Então, se isso contrai, esse vaso que está na submucosa não vai conseguir resolver o fluxo por aqui. Então, vai fazer congestão na mucosa e vai sangrar. Olha aqui, você vê bem isso. Olha, dentro da mucosa, da túnica muscular superficial externa, na longitudinal e aqui na circular. Você tem aqui os vasos hectásicos, olha aqui, passando por dentro e aqui já tem hemorragia. Porque é difícil ele fazer esse caminho de volta por essa diferença de pressão. E o futebol de coagulação aqui também, olha que interessante, dentro da muscular própria, o vaso. Depois a hemorragia, aqui é a mucosa e aqui é a submucosa, toda largada pela hemorragia. E aqui os vasos bem hectásicos. Tá, então aqui a mesma coisa. Então, tricômico, mas é aquilo que eu já mostrei para vocês. Então, aqui ó, o tricômico de maçom, a muscular em vermelho. Depois os vasos irregularmente hectásicos na submucosa extremamente alargada. Aqui é uma área de não hemorragia, mas também é uma área doente. Então, basicamente é isso. Só para mostrar para vocês o arquivo vazio. Tá, gente? Eu tive que dar uma... É isso aí. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer e encerrar essa sessão, mas com algumas observações. Essa sessão é extremamente importante, porque eu aprendi que cintilografia, por mais assim, é necessário. Então, é um pré-requisito para a geografia. Isso aqui é um conhecimento. E uma outra coisa importante foi no envio da peça. Então, o envio da peça, nós tivemos o cuidado de não abrir a peça. Mas a gente não avisou e ele foi colocado informal. Então, poderia ter sido feito um trabalho muito mais interessante para essa reunião. Muito obrigado a todos.